Oi amigos, boa noite. Estamos aqui, estamos a postos, como havíamos prometido, porque nós temos que fazer uma cantoria radioeficiente para ajudar uma amiga que tanto primou pela cantoria de Crepente, que morava aqui em São Paulo. Agora está morando no Pará, na cidade de Curionópolis. Está passando por um momento difícil, está em cadeia de rodas e também está quase cega, já perdeu 80% da vista. Então, uma amiga da gente chama-se Dalva e a gente vai fazer uma cantoria, pedir aos amigos que colaborem, para que a gente possa enviar esse dinheiro para ela. A intenção dela é comprar uma cadeira de rodas nova. No caso de não dar para comprar cadeira de rodas, fazer uma operação de cataratas. Ela poderia, pelo menos, mandar uma mensagem escrita, ela poderia ler. Então, nós estamos vendo que tem pouca gente, mas muita gente já se comprometeu, muita gente já também já fez o seu Pix, e a gente vai ver o que a gente faz aqui durante essa cantoria. E vamos trabalhar, vamos cantar. E vamos trabalhar, vamos trabalhar, vamos trabalhar. Tem pouca gente presente Na festa do violeiro Mas isso não é motivo Pra raiva nem desespero Visto andava com doze Mas não andou no mundo inteiro Pra tal, meu companheiro Essa festa é exemplar Que no intuito da gente Vai ser a ela ajudar E numa cadeira de rodas Sem ter forças pra andar No intuito de ajudar Faça a cantoria bela Aos lados do companheiro Numa maneira singela Que amanhã pode ser o que esteja no lugar dela Nessa cantoria bela Puramente nordestina Que será feita pra tal, uma pessoa divina Que a nossa vida começa e não sabe como termina Cada um tem uma sina Mas segue de fronte erguida A estrada é mesmo estreita Se encontra uma saída E todo mundo está sujeito Aos altos e baixos da vida Tal uma pessoa querida Dois encontrando o seu leito Sem ter mais força nas pernas Mas não sente preconceito Eu também não vou sentir E nem me botar um dever Fico muito satisfeito Em poder colaborar De uma forma muito simples Mas que eu acho exemplar Se eu pudesse daria Se eu pudesse daria O jeito dela caminhar O melhor é ajudar E seguir nos caminhos seus E que ela seja feliz E eu peço nos restos meus E pra ela andar de novo Só com a bolsa de Deus Eu peço energia a Deus Pra cuidar da minha messe Porque existe um ditado Que todo mundo conhece Quem não agradece o povo Muito também não merece Mas merece a nossa peça E essa pessoa querida Uma cadeira de rodo Pra chegada e pra saída Quem não pode mais andar Perde a metade da vida Talva pessoa querida Senhora espetacular A vista está ruim Quase não pode enxergar E não foi mais cantoria Porque não consegue andar Se não pode mais andar Mas não nega o seu valor Por ser uma mulher forte Se contra no seu setor Ninguém sabe o que é Não ser de escondida Atrás da dor A doença traz a dor Traz tristeza e traz a mágoa O corpo enfrenta o frio Mas também enfrenta a frágua Posso não apagar fogo Mas jogo um pouco de água A dor A dor A dor A dor A dor A dor Abertura